Porque a Glória é uma pessoa que eu amava muito, e eu até acho que eu mandei uma mensagem para ela dizendo quanto você está linda, eu mandei a mensagem, mostrei a foto, estou dando uma aula e as pessoas estão elogiando quanto você está linda, e olha que coisa mais linda. Que saudade, a gente já não se vê há muito tempo não. Então, assim, eu estou bem recuperada, mas ainda em tratamento. Mas é que o Torquato faz milagre, ele me preparou para gravar a volta da temporada do Globo Repórter, botou aquelas mãozinhas mágicas dele, ele é um anjo, e isso aí é só propaganda enganosa. Mas quando eu quero, ele faz. É claro que agora eu estou bem, e ele tem um toque de gênio, gênio. Saudade, te amo muito.